Em Caratinga, foi condenado a 15 anos de prisão Mateus Campos do Amaral. Segundo o Ministério Público, ele é acusado de assassinar em 2019 o professor Marcelo Rodrigues de Souza, que na época tinha 46 anos. O homicídio foi cometido porque a vítima não teria honrado um valor combinado como pagamento de um suposto programa sexual. A repórter Alessandra Garcia está de volta com esse caso, Alessandra. Saulo, quatro anos depois da morte do professor Marcelo Rodrigues de Souza, de 46 anos, o julgamento e a sentença saíram. O Mateus Campos do Amaral foi condenado a 15 anos em regime fechado por homicídio duplamente qualificado, com motivo fútil e meio cruel. Os advogados até alegaram legítima defesa, mas a versão não convenceu. O professor Marcelo foi morto em julho de 2019 com o próprio canivete durante uma briga com o Mateus. A vítima teria se recusado a pagar o valor total de R$ 150,00, que seria cobrado por um programa sexual com o Mateus. A vítima então teria sugerido o valor só de R$ 20,00 e então a luta corporal teria acontecido e então o crime na sequência, feito com esse canivete da própria vítima. O Mateus desferiu vários golpes na cabeça, face, rosto, nuca, ombro e também no peito. O corpo do professor Marcelo ainda foi jogado num terreno, numa área de captação de água, exatamente na Serra da Piedade, que pertence ao Córrego do Laje, que é região rural de Caratinga, bem próximo ali a uma área de captação de água. Esse assassino chegou a ter vários cortes na mão, procurou uma unidade de saúde buscando por atendimento e lá os socorristas perguntaram o que teria acontecido e ele então falou que teria se cortado com cerol. Só que essa versão não convenceu a essas pessoas, esses socorristas lá daquela unidade, que então chamaram a polícia e durante aquela investigação ali com a polícia, o Mateus confirmou o que tinha acontecido, que havia então matado o professor Marcelo. E então esse homem foi acionado aí pela polícia, aliás, a polícia foi acionada, então esse homem foi preso nessa época, guardou o julgamento, que então aconteceu e veio a sentença de 15 anos em regime fechado, Saulo. Ok, Alessandra, obrigado pelas suas informações, boa noite para você e um bom descanso.